Música Como é que tá aqui? Aí, tá filmando, né? Mãe, eu tô bem aqui, um beijo pra senhora, tô com muita saudade da senhora, né, do Davi. Graças a Deus eu tô com saúde, né, felicidade e tal. Mas eu quero que a senhora venha aqui, conhecer a aldeia aqui, é muito legal aqui também. Falar no banheiro porque não dá medo eu ir agora, sem condição, mas eu vou aí daqui um dia. Meu Davi, meu filho, registrar ele, o nome do meu marido, o Romilde. E aí eu tô bem, graças a Deus, né, saúde. Um beijão pra senhora. Ela tá te esperando lá. O que que eu vou falar pra ela quando eu chegar lá? Falar pra ela que tô com muita saudade, tô aqui de ir lá também, mas não posso agora. Agora, se ela quiser vir aqui, ela tá toda livre pra ela vir, né, porque a casa é toda dela. É divina. Sim. Vem. O marido dela, o Romilde. Aí uma mensagem aí da familiar da Lene. Pai, eu posso falar agora esse momento mesmo que eu tô feliz, né, assim, de estar com essa pessoa aqui, que é do meu lado, que eu gosto e tal. Eu gosto. E conheci o meu cunhado também aqui, que tá agora, nesse momento aqui na aldeia e tal, aqui. Tá esperando, né, ele... Tá o pastor aqui, que trouxe ele até aqui, a minha casa aqui, fez ele conhecer a aldeia e tal aqui. Então, o que eu quero dizer é pra família dela é que, um dia vão conhecer também aqui a minha aldeia também aqui, que é pra mim mostrar e tal, quem eu sou, onde é que eu moro e tal, que eu gosto dela, que eu tô com ela, não vou lá agora, porque... E pra mim, assim, não dá mesmo pra mim ir lá. Você tá vendo que não dá e tal. Aí se desse mesmo, eu tinha o prazer de agora mesmo ir lá, em Rio Branco, pra conhecer. Minha fóbia é mesmo lá. Tá ali, minha sobra, olha a nós aqui. Olha a nós. Minha sobra é muito legal também. A mamãe, olha a minha. Eu tenho a minha sobra, eu tenho a minha sobra, eu tenho a minha sobra. Mostra a casa aí pra mãe. Vem andando aqui pra mim. Viu? Vou pegar a nossa casa. É simples a nossa casa, mas o importante mesmo é dar que deu no coração, né? Que saúde. Só que o que eu quero mesmo, né? Eu quero mudar muito essa casa aqui ainda, cara. Mudar, comprar tudo. Montar mesmo ela. É, nossa casa. Essa casa aqui eu tô começando ela. Eu tô começando ela. Eu tô começando ela. Tem qualquer gelo dentro, não tem luz aqui. Não tem luz porque nós não lutamos logo. Mas vai chegar. Mas vai chegar. Chegar luz, pôrtear. Esse ano aqui, no verão, ela tá chegando aqui a luz. É, primeiro verão. Porque o cara não fazia já o banheiro aqui de casa também. Tem que ficar. 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 Comendo. Falando de mulher, mas não pra brigar. Mas vai ter aquela discussão mais por causa de comida. Porque não tem gás, fogão, aí eu quero o feijão e tal. Aí pra mim fazer o polo aquela luz e tal. Isso é muito gárido. Não faz de comida. Porque eu quero comida. Ela não quer fazer comida lá embaixo. Na lenha e tal. Aí eu já tenho o fogão comprado. E já falta eu conseguir comprar só a botija minha também agora. É o meu demais que tu recebe por mês pelo governo federal. Nem o presidente não recebe, não é? Não, só se nós fizer mesmo o salário, bolsa de família, né, que nem tem bolsa de família. Não, é, bolsa de família mesmo, mas eu tenho agora. Aí, quando for, eu vou fazer isso aí agora, porque o resto do meu documento agora eu queria ir agora, e aí falta chegar. Vocês têm documento? Eu não tenho documento. Todo documento, agora eu quero é meu resíduo. Pode chegar no documento aqui agora, o resíduo. Aqui é a casa da Lênia, onde ela mora. Eu fiz meu resíduo para que a mulher levou. É o campo de boi que eu vou montar. Tá montado, pode colocar o campo de boi aí. A graça. Aí é o campo de boi, né, amor, que nós vamos montar. Tá montado, pode só montar só o boi aí. Já tem capi pra estar, não sei se eu tenho capi dele. O que é isso aqui? É o esporão. E aí, porque aí, tem rosto já não. É o cordão dela. O cordão, o esporão do cuiu. É o esporão do cuiu. É o esporão que eu faço. Se Deus quiser, eu vou comprar muito esporão do cuiu. Pra mim fazer. Quando o doente, que vai na filha sem, eu nascer o esporão do cuiu pra não fazer, é o esporão do cuiu. É, eu vou fechar nessa casa. Um desses aí é quatro, cinco conos nós vendemos. Quando tem xingané aqui, vem muitos ficarem fora pra comprar esse material assim. Tem minha gatinha também. Tem minha gatinha também. Um cachorrinho também. Vou comprar um cachorrinho. Se comprar, né, tudo bem? É, tá tranquilo. Bom, tá. O que tá correndo aqui mesmo, vai ter medo. Tem minha gatinha aqui, ó. Minha gatinha aqui, maravilhosa. Tem a corredir pra xingar, tá, não. Só a senhora conheceu, né, Gabi? Só o Davi. Mas essa história, essa história, ela se ocorreu. Essa aí é a simpleia. E o meu marido, só eu chamar ele pro pôr o pessoal. Só eu chamar ele pro pôr o pessoal, né? Eu tenho que comprar roupa também. Eu tenho que comprar roupa também. Mãe toda noite chora pra gente. Eu também choro, só tenho saudade dela. Só que eu não choro tanto assim, porque eu tô de brinho. Não tá ralado, mas só porque viu ela lá. Quem nunca viu ela lá, assim, feste, a vida lá já cai, não. É um tudo aqui, falta comida pra mim, que é o principal. O que eu falei pro cara, foi isso aí. Eu falei pra você, você pode entender. A verdade é essa da gente. No dia que eu procurar minha mãe, eu fiz isso aí. Não pra mim morar com ela, minha mãe. Se ela quer morar com ela, ela pode morar. Quer dizer que ele pode ficar despreocupado. Despreocupado, mesmo. Tranquilo mesmo, tá vendo? Ficar lá de boa mesmo. Tem um dia eu montar a casa mesmo, né? Que eu mandei, né? O pessoal joga o futebol. Eu mandei lá, lá na boca do arco. Meu marido gosta muito. Eu tenho que pensar, mas só que aí, não tem final do arco. Eu tenho que trabalhar doido. Eu gosto de ficar em casa, não. Eu não trabalho. Esse negócio tá acontecendo. Cair em casa, não pode ficar em casa, não. O empresário, não. Se tiver o comércio, o empresário mesmo, aí a mulher fica no carro. Quem deve, tá certo, mas só que sair, o cara tá correndo, tá correndo, tá correndo aí. Ele tá correndo pra fora. Ele trabalha aqui, ele trabalha aqui mesmo, né? O cara tá correndo lá, agora. Ela nem solta aí. O cara que já ia julgar, ele vai matar. O cara que já ia julgar, ele vai matar. O pessoal não tem o dinheiro, mas eu tenho fé. O pessoal não tem o dinheiro, mas eu tenho fé.